Ajusta agora! Vai cair no fogo! A linha é magia, né? Olha os bichos do... Não, tá bom! Os dois administrariam primeiro, né? Ele quer decidir quem é o primeiro que vai dar! Os dois administrariam primeiro! Eles compram, é esse mesmo! É! Olha, tá! 0,50! Você tem que dar uma dália? Dá pra quem quiser, não sei se tá perguntando, não vai!